Cource! 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 equipped afterвар. Ah você é uma anta pai? Eu estou morrendo de fome. O que que nós vamos comer? Aaaah... Eu já sei... Vamos comer um Cristo, gente! Aaaah, mas a gente vai comer um Shoot assim cru... Aaaah! Eu já sei! Do outro lado da poesta eu encontrei um Montgomery seco. Eu posso buscar, poxa. Aaaah... Vai buscar! Não! Codice, não, por favor! Olha esse ursinho! Ele se parece tanto com aquele ursinho que mamãe colocava na minha cama antes de dormir. Quando eu morava lá na CDHU, ela tinha tanto cuidado. Ela levava o leitinho quente. Lembra, Codice, lembra! Por favor, Codice, me ajuda a levar o urso com a gente. Não vamos matar, não vamos destruir o urso. Por favor, vem meu ursinho querido, meu companheirinho. O ursinho Pim-Pam, vamos trocar a bateria para ele sobreviver. Vamos! É um, é dois e três! É isso, é isso. Estou fazendo a bonitinha ali com a criança ali. Estava bonitinho, fazendo assim, o ursinho. Precisa fazer isso, cara. Precisa vir alto, porra, cara. O que que dá, né? Te tira a pessoa do trenzinho, coloca no espetáculo de teatro profissional, que ele trata a gente assim, não bora mais. Vocês não viram nada. Eles não viram nada.